Fala nação, mais um vídeo aqui, eu sei, é o primeiro jogo depois da final contra o Palmeiras que infelizmente nós perdemos um jogasse de bola 4x3, óbvio que ainda tô triste, tá todo mundo puto ainda mas bola pra frente, até porque não é como começa e sim como termina eu espero que o Flamengo consiga resolver esses problemas principalmente defensivos porque tem muita coisa pra mudar e o Mundial já é a próxima partida, já vai ser a seleção do Mundial então, foco, vamos pra cima deles hoje, Flamengo e Boa Vista já vem chegando se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar à nossa meta aí, 19 mil inscritos então, se você não quiser perder nada do Mundial de Clube, se não assumem cobertura aqui do canal se inscreve no canal que você vai estar ajudando em mim não chega de falar, o jogo já tá, não, já começou, né, 100 minutos de partida teve um chutezinho no golfe no Flamengo agora, mas nada demais então, vamos pra cima deles, é isso ó, 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 não velho, que isso o Pedro meteu o coice, mano meteu o coice na bola quis repetir a dose, né ele fez um golaço de calcanhar contra o Palmeiras no sábado meteu o coice na bola meteu o coice, mas quase, quase ele tava esperto ali agora opção Ederton Ribeiro não conseguiu devolver ficou com ela agora sim, achou um espaço opa puta merda, não uma pancada agora tá, velho, tá de sacanagem pô, velho, é o gol do Gerson, velho era o gol do Gerson, mano era o gol da volta tá deixando a desejar um pouco o Gerson nesse que voltou pro Flamengo óbvio, ele precisa melhorar a parte física ainda é, tem aquela questão também que toda final o Gerson não joga aquilo que a gente espera dele aconteceu de novo no sábado e é isso, mano, ele precisa pegar ritmo pô, essa bola aí merda, mano, a bola foi na trave, velho pô, que isso defesaça, irmão defesaça, irmão caraca, o Boa Vista chegou, hein o Boa Vista chegou o Boa Vista chegou Matheus Cunha boa defesa tinha expectativa que o Hugo Nené que ia jogar mas Matheus Cunha assumiu a responsabilidade boa defesa dele agora, hein, mano boa defesa é, mano falar pra vocês, hein, rapaziada falar pra vocês segundo tempo o jogo em si não tá tão assim sabe o Flamengo teve algumas oportunidades claro, mas aí eu não consegui fazer o gol o que falta pro Flamengo é fazer o gol, mano depois o Flamengo fizer o gol aí eu acho que vai deslanchar mas tá faltando isso, cara tá faltando definir um pouco melhor nas jogadas mas falar pra vocês, mano só um momento até aqui, viu só vou convidar o panelista com essa porra aí, não, né já brigou o Boa Vista que isso mano aqui, ó aqui, ó aqui, ó é o queixo é o queixo que isso, gente que isso, cara vamos finalmente pra sair essa zica desse jogo aí parecia que não ia sair nunca esse gol é isso tá louco, velho a bola nossa Gabigol do céu o que que você fez Gabigol Gabigol vulgo 10 velho que jogada Gabigol, mano que jogada deu aquela bola vertical deu aquele trouxe pra canhotinha esquece, filho quando ele traz pra canhotinha pra fazer o facão meu irmão o Flamengo já fez vários gols desse jeito, velho e o Pedro não tem nem o que falar, né, mano o cara é centroavante nato a bola aparece a oportunidade aparece ele broca 1x0 1x0 vamos pra cima que agora eu acho que tem todo o Flamengo fazendo mais gol ainda, hein espero isso espero do boa vista, né na bola a gente tá motivado é isso aí, pessoal o jogo já tá acabando um minuto só pra acabar depois do gol do Flamengo eu achei que até poderia sair mais mas não saiu mais gol nenhum o Everton Cebolinha teve até uma chance que o goleiro conseguiu fazer um milagre e o Gabigol jogando muita bola hoje o Gabigol mais uma vez se destacando assim como foi no sábado e rapaz ah não claro, é demais ali não o Júlio marcou uma falta ali mas é isso, pessoal o Flamengo tem muita coisa pra mexer ainda eu diria que o Flamengo tem sim como passar na semifinal do Mundial acho que o time tem que acertar a parte defensiva tá muito espaço ali na defesa e o ataque também se for efetivo a gente consegue passar pela semifinal e a final é outra história, né mano a final é mais difícil um pouquinho mas enfim a gente é Flamengo vamos acreditar até o final e vamos fazer essa super cobertura do Mundial aqui no canal, certo? muito obrigado você que ficou comigo aqui até no final do vídeo um forte abraço a todos tamo junto até a próxima valeu e aí